Olha aí de novo pessoal, bom gente ainda há pouco fiz um vídeo aí mostrando como como está consultando o seu score, pontuação score aí e o vídeo ele ficou para quem vai escutar no smartphone pelo áudio do smartphone ou então pelo computador, talvez ele fique um pouco baixo, eu escutei pelo fone e ele ficou bom, só que muita gente está reclamando aí do áudio, então resolvi falar um pouco mais alto, bom eu estou com o vídeo aqui gravado aqui e também com a reclamação aqui que chegou aqui, olha o e-mail que a reclamação foi registrada, vou abrir para você estar vendo, aqui ela foi registrada aqui, administrador, olá Welson, sua reclamação foi registrada com sucesso sobre o número do protocolo, acompanho em andamento pelo aplicativo do consumidor.gov, lembrando que o aplicativo do consumidor ele está disponível lá na Google Play, vocês fazendo download lá, é muito mais prático para você estar fazendo suas reclamações e acompanhando de onde estiver, eu vou estar mostrando lá novamente lá no aplicativo do consumidor como você vai estar consultando, aqui ele já está feito aqui a minha reclamação aqui, no Boa Vista Serviços e aqui eles vão passar logo mais a minha pontuação score, aqui é uma reclamação da Oi que eu tenho pendente aí, ainda não fiz a finalização, nesse caso aqui do aplicativo, vocês vão clicar aqui abaixo da minha conta em registrar a reclamação, aqui você vai estar fazendo o que, você vai estar colocando na empresa, no caso Boa Vista, se você clicar em boa, para digitar boa, já pode dizer que Boa Vista Serviços, feito isso, aqui você vai deixar do jeito que está, você não vai clicar em se procurou a empresa, vai deixar do jeito que está, como contratou o serviço, como você não contratou nada, você vai clicar na internet, geralmente você tem aí o seu cadastro lá no Boa Vista Serviços, a área só tem uma, serviços financeiros, o assunto é esse aqui mesmo, só tem um banco de dados e cadastros, etc, o problema você vai descer lá embaixo, aqui informações, tem aqui dados pessoais incorretos e aqui dados pessoais financeiros consultados, você vai clicar nele, o segundo, esse aqui você vai deixar como está, informe o conteúdo da sua reclamação, o que você vai digitar aqui? você vai digitar aqui, tentei, tentei consultar meu score pelo site, mas eu não tive sucesso, eu não tive sucesso, só isso, ponto final, o pedido da empresa que você vai pedir é o seguinte, gostaria de saber qual a minha pontuação score, só isso, feito isso, feito isso aqui, nesse anexo aqui, você vai estar anexando aí um documento seu com foto, no meu vídeo lá eu não anexei nenhum documento com foto, porque eu vou tentar assim sem anexar, talvez dê certo, como eles têm acesso a todos os meus dados cadastrais aqui do consumidor.gov, como vai ter acesso aos seus, mas eu recomendo que vocês anexem o seu RG aí frente e verso, ou sua CNH, ou então sua carteira de trabalho, um documento com foto seu, e você vai clicar em finalizar, eu não vou clicar aqui em finalizar, porque eu já tenho a reclamação aberta, como vocês podem ver lá, está voltando aqui, minha reclamação já está aberta, vocês cliquem gostando do vídeo aí, vocês cliquem em gostei aí, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, vou estar deixando alguns vídeos aí que podem estar ajudando vocês na descrição aí, e deixa eu entrar aqui, vocês podem ver aqui, está aqui minha reclamação que foi feita, só estou refazendo esse vídeo, porque o áudio do outro talvez vocês não escutem bem, e muita gente aí está falando que o áudio do vídeo está baixo, então estou fazendo esse vídeo aqui para estar ajudando vocês, então até a próxima aí pessoal, e quando a empresa me passar o meu score, eles vão mandar aqui ou no meu e-mail, entanto fazendo ele mandar, vou estar gravando o vídeo para estar mostrando o meu score para vocês aí, então até a próxima aí, deixe seu gostei aí e se inscreva no canal.